E aí galera, Review Drill na área, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Daniel e no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo entre essas duas peças do filme The Batman da Mark Falen e Toys acredito que sejam as primeiras figuras com essa pegada aí de 12 polegadas, mais ou menos uns 30 centímetros o que equivale a escala 1 para 6, então cara, são duas peças sensacionais uma correspondente à pegada do filme, aquele visual do filme e a outra baseada no traço do Dini, aquela ilustração que ele fez no DC Fandom cara, muito bacana, então se você tem interesse em pegar uma peça ou outra ou as duas ou então está com grana só para pegar uma, cara, assiste esse vídeo para tirar as dúvidas de vocês e ver qual que é a melhor escolha que você pode estar fazendo na hora de adquirir essas duas peças mas antes da gente começar, já deixa o like de vocês que nos ajuda bastante se você não está inscrito, já sabe, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo bora dar uma olhada nessas embalagens então vamos dar uma olhada nessas duas embalagens que estão lindíssimas cara, vocês não tem noção do tamanho que estão essas caixas aqui, animal nós temos classificação de idade, acima de 12 anos, uma janela enorme que já dá para ver as duas figuras essa embalagem aqui na minha direita tem um selinho do Gold Label Collection que é uma série especial, que são figuras que tem um diferencial, então você já nota o diferencial aqui dessa peça aqui embaixo nós temos DC Multiverse, a logo do The Batman essa aqui da direita ela dá uma evidência maior para o logo do Batman e logo mais abaixo, informando que é uma figura de 12 polegadas, 30 centímetros e é uma estátua, sensacional aqui na lateral nós temos a logo da DC Multiverse, um azul e o outro vermelhinho aqui nós temos uma janela, a gente nota que a da direita ela é bem maior e também com o diferencial tem o morceguinho aqui desse lado do outro lado apenas Batman aqui na parte de baixo nós temos The Batman, na vermelhinha e aqui o logo da McFarlane Toys tendo um destaque maior para a embalagem da direita nessa parte aqui de trás chama bastante atenção aqui no topo nós temos a logo da McFarlane e das duas embalagens aqui na parte superior esquerda nós temos o nome do personagem aqui tem uma imagem da própria figura do The Batman, sensacional logo do The Batman e algumas informações da McFarlane do outro lado nós temos a arte do Gene Lee, sensacional com esse vermelho bem vivo, bem agressivo, estourado aqui está sensacional, logo do The Batman então essa é a parte de trás das embalagens já do outro lado nós temos informações bem redundantes na embalagem mais simples nós temos The Batman, Batman e The Batman três vezes o nome do personagem aqui embaixo nós temos McFarlane Toys e o diferencial na versão Gold Label, naquela versão vermelha nós temos The Batman mas ao fundo, cara, olha que sensacional a arte do Gene Lee aqui e logo abaixo nós temos a logo da McFarlane Toys vamos começar com os cards colecionáveis esse daqui é o que vem na versão regular uma imagem da própria figura e aqui nós temos a versão especial com a arte do Gene Lee aqui no verso nós temos um data file com informações do personagem e aqui do outro lado nós temos o símbolo do morcego aquele acessório que ele utiliza no peito bem bacana, para quem gosta de colecionar esses cards aqui são sensacionais vamos fazer um comparativo aqui das bases essa aqui é da versão regular, simples com aquelas pedrinhas, uns bloquinhos aqui os paralelepípedos bem simples, como se ele estivesse em cima de um prédio e essa daqui é a versão da Gold Label aquela versão especial o diferencial dela é que ela vem com uma gárgula na ponta uma gárgula de morcego diferencial aqui das cores, ele é todo preto com alguns detalhes vermelhos justamente para fazer menção à arte do Gene Lee então esse é o diferencial das duas bases a versão Gold Label vem com esse backdrop aqui bem bonito com o cenário de Gotham City aqui olha que demais os prédios lembrando que é um backdrop a dupla face, né? do outro lado nós temos a logo aqui do Batman bem legal para você estar expondo a sua figura agora nós vamos dar uma olhada nessas duas versões aqui do Batman na versão regular e também na versão Gold Label lembrando, já tem review dessas duas figuras que eu vou deixar aqui no card e também na descrição caso vocês queiram dar uma olhada nessas versões individualmente o objetivo deste review aqui é justamente fazer um comparativo dessas duas figuras e mostrar as peculiaridades diferenças entre essas duas peças então, bora lá galera pessoal, basicamente é a mesma figura mesma proporção mesma escultura mas tem algumas pequenas diferenças como por exemplo essa versão regular que vem com batarangue olha aqui esse lado eles esculpiram uma mãozinha segurando o batarangue a versão Gold Label ela não tem nada, né? ele está com a mãozinha numa pose de ação basicamente essa é a primeira diferença de escultura a segunda é no caimento da capa a versão Gold Label a capa dele está um pouquinho mais aberta enquanto a versão regular a capa é para dentro esse pequeno caimento ela é um pouquinho mais aberta desse lado e aqui é fechado e também tem uma diferença de material a versão Gold Label ela é mais fosca ela é fosca, né? praticamente e a versão regular ela é toda brilhosinha bate a luz tem esse brilhinho a versão fosca ela já não brilha tanto e a terceira diferença já é notória a gente percebe é justamente a questão da pintura são duas figuras muito bonitas cheio de texturas super detalhadas cara, incrível essas peças mas essa pintura aqui remetendo como se fosse uma história em quadrinhos é o charme dessa peça, né? a outra a gente percebe que é bem fiel ao filme as texturas as cores e tal mas essa parte aqui como se fosse uma versão comics é muito bonita a questão de rachura desses tracejados muito bonita no mais, galera é a mesma peça vamos dar uma olhada aqui rapidinho articulação no braço nas mãozinhas aqui uma pequena articulação não tem muita no outro braço também ele tem uma pequena articulação e também nas mãos esta outra versão deixa eu ver se eu consigo deixar ele em pézinho aqui conseguir a outra versão idem só o diferencial para o batarangue articulação também na mão e no outro braço também bem mínima e olha aí vamos fazer um comparativo aqui das duas heads olha que legal olha que legal do Robert Pattinson a versão filme e a versão na arte do Jim Lee olha que bacana galera essas duas versões aqui a versão regular e a versão gold label sensacional esses Batmans aqui tá bom Daniel mas e aí qual dessas duas versões é a melhor pessoal eu penso da seguinte maneira se você não tem nenhuma figura do Batman vai nessa daqui esse visual aqui do último filme do Robert Pattinson tá muito bacana mas se você já tiver uma coleção com bastante Batman na escala 1 para 6 com certeza essa é uma versão bem diferente do que a gente tá acostumado a ver é uma versão única e com certeza ela vai chamar muito atenção na coleção de vocês as duas figuras são lindas são maravilhosas assim quem é fã de Batman tá muito bem servido com essas duas peças mas eu penso basicamente nesse critério se você não tem nenhuma figura pega a versão regular se você já tem demais vai nessa versão aqui gold label uma versão especial que cara faz toda a diferença aí com esse visual comics do Jin Lee tá animal tá aí galera espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo comparativo aí dessas duas figuras The Batman da McFarlane Toys de 30 centímetros essa estátua pousada aí na escala 1 para 6 duas figuras animais espero ter ajudado vocês aí a esclarecer alguns pontos e até mesmo ajudar aí na questão de decisão de vocês na hora de estar adquirindo essas peças altamente recomendadas essas duas figurinhas aí do morcegão e é isso galera espero que vocês tenham curtido se vocês gostaram já deixa o like de vocês que nos ajuda bastante eu espero vê-los em breve um grande abraço a todos e valeu um grande abraço a todos e aí e aí Obrigado.